Oi, oi meus amores! E hoje vamos fazer um tutorial de maquiagem somente usando produtos de maquiagem caseira. Acredita que essa maquiagem que eu estou usando é somente com produtos de maquiagem caseira? Então confere o vídeo até o final. E vai estar na descrição depois o tutorial dos produtinhos que eu usar nesse vídeo. Espero muito que vocês gostem, um bom vídeo pra vocês e vem comigo! E pra começar nosso tutorial, vamos começar limpando a nossa pele com a nossa aguinha micelar caseira do Kit 1 de maquiagem caseira. Vou pegar um algodãozinho aqui e ir espirrando, que ela é tipo uma espuminha de limpeza. E pra hidratar a nossa pele, vamos usar o nosso Farsali maravilhoso. Alguns dos produtinhos eu tive que fazer banho-maria, igual o Farsali, água micelar, gloss, que é feito com coco, né? Produtos naturais. Então é normal ele meio que congelar, se acontecer com o de vocês também. Eu também faço banho-maria. Vamos usar o nosso primer caseiro também. Ele tá junto com aquele batom roxo que a gente fez, porque ele dá pra encaixar um no outro, essas embalagens. E esse primer ele já é hidratante também, então ele, além de fechar os poros, ele já vai dar uma hidratada na pele. Eu não vou lembrar de todos os kits onde a gente aprendeu todos os produtos, porque a gente já aprendeu muita coisa, né? Mas eu vou deixar os kits de maquiagem, que esses são mais os kits mesmo, ou na descrição depois pra vocês conferirem como faz. Vocês viram que ele já neutralizou o brilho da minha pele, né? Da nossa lágrima de unicórnio. E agora vamos preencher a nossa sobrancelha com o nosso gelzinho de sobrancelha do kit de maquiagem sem usar a maquiagem 2, se eu não me engano. Para correção das sobrancelhas, vou usar a nossa base caseira, que eu até clareei um tom com hidratante e pó compacto mais claro. Porque eu tinha feito nos últimos vídeos e ela tinha ficado um pouquinho escura, então eu dei uma leve clareadinha. Nossa, ela ficou bem com mais cobertura, né? Ela ficou até mais clara, eu nem tinha testado. Nossa, ela ficou bem clara. E eu botei de novo em banho-maria pra ela diluir todas as partículas de pó. Nossa, ficou uma sobrancelha mais clara e uma mais escura. Mas é porque tem partículas de pó mais clara e mais escura. Das mais clarinhas que eu botei pra clarear, né? E a mais escura aqui que eu faço da minha vida agora. Vou aplicar já um pouquinho de base aqui na pálpebra pra vir sumando, fazendo nosso olhão maravilhoso. No canto interno, eu vou usar esse nosso batom metalizado pra dar uma iluminação. Mais ou menos até a metade dos olhos. E em cima desse batom, eu vou vir com o nosso iluminador em pó, que eu acho que é do Kit 1, se eu não me engano. Pra dar aquele brilho maravilhoso. E o batom metalizado, ele intensifica, ó. Então eu venho aplicando em cima, pra ficar bem brilhoso. Agora nós vamos vir com aquele produtinho 3 em 1. Que ele vale como sombra líquida, contorno e batom. Eu vou vir sumando, fazendo a base com o marrom, pra ficar bem pigmentado. E depois eu vim com o pretinho, pra ficar aquele olhão, sabe? Tava usando esse daqui do Kit 2 de sem maquiagem, porém ele tá durinho. Eu devia ter aquecido ele com banho-maria ou ter colocado até no micro 10 segundos, acho que ele amolece. Então eu vou usar algum desses dois aqui, ó. Eu acho que esse também é o sem maquiagem. Eu acho que esse é o 1. Não lembro, gente. Mas vai ter aqui todos os jeitos de fazer esse delineador em gel aqui, ó. Tem dois aqui, ó. Vou fazer um Fox Iones. Não, mentira. Mas eu vou puxar aqui, ó. E aqui onde acaba, eu também vou dar uma cobridinha com o delineador em gel, ó. Bem na pontinha e sumando com a cara, aquele delineador infinito. Bem maravilhoso. E se eu sinto necessidade, eu volto aqui com a nossa sombrinha líquida marrom e sumando nesse preto. E a máscara de cílios, eu não lembro, acho que é do Kit 1 também. Os cílios fustiços vão ter que ser comprados, gente. E vamos aplicar a nossa base, o nosso rostinho. Eu tirei aqui porque o pump tá meio sinistro, tá estragado, eu acho. Vamos ver como é que vai ficar essa tonalidade na pele. Ainda ficou escuro, né? Mas eu achei que ficou bom. O protetor solar, ele é mais cremosinho. Mais molinho, então ele fica mais fácil de espalhar até as partículas do que um hidratante mais consistente. Gente, olha só, fiz outra misturinha aqui, ó, com um pouquinho de base, um pouco de protetor solar e um pouquinho de pó com sombra clarinha. Pra fazer um corretivo mais claro. Porque é difícil a nossa vida, né, de criar as coisas. Achei que tinha ficado no tom, mas eu não tinha aplicado no rosto inteiro, né. E meu corretivo também tá escuro. Então eu vou fazer uma agora que eu acho que vai ficar bom pra dar a iluminação do rosto. Adicionando um pouquinho mais de pó, de sombra, olha só a tonalidade que ficou. Espero que dê certo, não testei ainda, vamos ver como é que vai ficar. Agora sim ficou bom. E o protetor solar é bem liquidozinho, olha. Tô aplicando nas outras áreas do meu rosto pra já clarear. Caprichei nessa nossa base meio corretivo que a gente fez na hora, né. Mas gostei bastante, ele deu bem a iluminação aqui, ó. Caprichei bem aqui pra retirar esses borrinhos, ó. E agora eu vou vir aplicando o nosso pó translúcido caseiro. Eu misturei dois pós aqui, eu misturei aquele translúcido e eu misturei o banana. Então os dois caseiros, não lembro de quais kits são. E daí ficou um montão de pó e também ficou um tonzinho meio amarelo e nem tão branco, ó. Até tem umas partículas de sombra que a gente colocou pra fazer o pó banana. E eu gostei bem mais assim do que tipo muito banana e do clarinho. Eu gosto desse meio termo, então por isso que eu misturei. E também porque eu precisei da embalagem pra criar mais produtos. Ele tá bem com cheirinho de talco. Vou aplicar o seu expostiço, que vai ter que ser comprado. Eu até vi alguns jeitos de fazer, mas não fica tão legal. E vou retocar minha sobrancelha, né, que retirou. Um, dois, três e... E tcharam! Olha só como está ficando, gente. Eu achei que a minha pele ficou um pouquinho amarelada, mas... Eu não tenho nenhum pó caseiro para neutralizar o tom, pra ficar tipo mais clarinho. E não pode usar nada comprado, né. Vou deixar assim. Eu coloquei a minha Bruma Glow aqui, ó. Ela é a Bruma Glow porque ela tem os glitterzinhos. Porque a minha sprayzinha, o meu recipiente, estragou o spray. Porque como tem umas partículas de glitter um pouquinho mais grossinhas, que eu não devia ter colocado. Ele danificou, então eu coloquei nesse negócio aqui. Mas é a caseira, tá? Ela é até a cor da caseira, que eu vou deixar na descrição depois do kit 1. Aqui abaixo dos olhos, vou vir com o nosso 3 em 1. E vou esfumar no marronzinho. E vou usar nossos delineadores. Eu tenho três delineadores aqui, ó. Estou ostentando um delineador em gel. Mas vou usar esse aqui, que ficou mais durinho. Porque eu não quero que fique tão pigmentado. Então como ele tá mais durinho, ele até fica num efeito um pouquinho de sombra, sabe? Para o contorno, eu vou pegar esse... Esse eu acho que era pra ser o pó mineral. Mas eu acho que como ele tinha ficado mais escuro, você lembra? E eu acho que vai ficar super legal como contorno. Porque se eu não tivesse selado a minha pele, eu teria usado o contorno nosso 3 em 1, né? Mas como eu selei, ele fica mais difícil de esfumar daí. Vamos ver como é que fica como contorno. Ai, gostei bastante. O nosso, que era pra ser pó, né? Vira o nosso contorno. Nossa, eu gostei mais que o nosso contorno. Porque ele ficou um tonzinho bem quente, tá vendo? Nossa. Pegar aqui nosso contorno e dar uma afinada no nosso nariz. Nosso nariz, né? Blush caseiro, que tem o vídeo só do blush. Vou passar bem pouquinho, não gosto muito de blush. Mas só pra dar uma corzinha pra dizer que eu usei o blush. Porque eu não tenho mesmo o costume de usar blush. Mas esse blush ficou perfeito, que eu uso como sombra ele. Ele é bem pigmentado, mas eu quero deixar ele bem natural, ó. Nosso iluminador maravilhoso. O solto. Pra quem não conhece, eu apresento vocês. No rosto, ele fica lindo. Quando eu fui fazer esse iluminador, eu não tinha embalagem de compacto, né? Eu não queria deixar ele compacto. Não é uma embalagem tão bonitinha. Aí eu resolvi deixar ele solto. Eu dei uma aquecida no batom pra gente poder usar. A gente deixei pertinho do fogão, assim, ele já derreteu, ó. Porque quando ele fica durinho, ele não passa a pigmentação. Mas quando ele tá molinho, ele fica bem pigmentado. E eu, tipo, já tava me vendo de batom vermelho. Eu não queria botar um nude. Olha só como ele é pigmentado. Esse aqui é feito com giz. Gente, parece que ele tá rosa, né? Eu tenho certeza que esse batom era mais vermelhinho do que rosa. Será que é porque ele tá duro? Mas eu gostei da cor. Mas eu queria um vermelhinho. Mas tudo bem, né? E eu vou passar o gloss agora. O nosso gloss caseiro, né? Que não sei o que a gente quer. Mas eu vou passar um glossinho que eu estou com vontade. Gente, olha como ficou a maquiagem. O batom ficou meio rosa. Não era exatamente a cor que eu queria. Mas comentem aqui embaixo que nota vocês dão pra essa maquiagem. Que nota vocês dão. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Só com maquiagens caseiras, né? A única coisa que não é caseira é os cílios. Porque eu até vi um jeito de fazer, mas não era tão legal. Mas se vocês gostaram desse conteúdo, dá um muito, muito like. Que eu trago mais vídeos assim. Inscreva-se no canal que não é inscrito. Eu estou vendo no tu que não é inscrito aí parado. Então aperta no botãozinho de inscrever-se. E ativa também todas as notificações pra vocês receberem os vídeos. Beijão! E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!